Olá, povos bobas! Tudo bem? Vou voltar aqui, fazer uma transição. Tudo bem, gente? Como vai você que está chegando agora na minha página? Vou entrar aqui na... Não, não tem condição, não posso ficar me escutando, né? Tudo bem? Tudo certo? Vou para a minha página aqui, deixa eu ver se eu estou... Vou fixar esse microfone aqui, peraí. E aí, gente? Sabadão, solzão, descansando, só que não, né? É? Seis pessoas aqui, olá, Esther Souza! Como está você nesse sábado maravilhoso? Tudo bem? Gente, para quem não me conhece, eu já vou logo me apresentar, né? Meu nome é Krika Marques, na verdade o nome é Cristiane Marques, mas eu sou Krika desde pequena. Por que eu não sei? Preciso perguntar para os meus primos, porque foram eles que colocaram esse apelido. Mas Cristiane geralmente é Krika, né, gente? Boa tarde, Emília, tudo bem? Esther, Marilene, Simone, super bem-vinda a todas vocês. E eu trabalho com artesanato já há 16 anos, fui empreender por uma necessidade maternal. E hoje eu tenho a possibilidade... Oi, Vitória! De poder transmitir o meu conhecimento através da internet, que eu acho isso fantástico, essa tecnologia toda. Isso nos possibilita a conexão com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, na verdade. Mas, como eu não falo inglês, eu fico aqui no meu país maravilhoso, né? Maravilhoso para não falar outra coisa. Mas é um país abençoado de verdade, pelo clima, pelas pessoas, que temos um calor humano fantástico. Oiê, Nilma! Tudo bem, Nilma? Tudo certo? As minhas gatas, vou mostrar para vocês, elas adoram, adoram estar comigo quando eu estou fazendo live. Não, Bisteca! A Bisteca quer entrar dentro do esporte. Gente, essa é minha gata! Eu vou apresentar para vocês. Essa é a Bisteca, que todas as vezes... Fica aqui, filhinha. Que todas as vezes que eu vou fazer qualquer coisa, elas ficam em cima de mim. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre maternidade, sobre esse nicho de mercado, que é um mercado que ele não... Não que não tenha crise, tem crise por conta da nossa economia, né? Embora não parou de nascer bebês nesse nosso Brasil e nem no mundo, é um mercado que ele oscila devido, acredito, que somente à parte econômica do nosso país mesmo. Mas nasce 5,2 bebês por segundo. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, deve até ter mudado. E é fantástico esse nicho de mercado para trabalhar, só que você tem que... Deixa eu dar um F5 para poder... Para poder... Deixa eu pegar até as carinhas também, para vocês olharem. Só precisa estudar muito esse mercado. Quando a gente fala maternidade, o nicho de maternidade, ele tem variáveis, né? Na verdade é isso. Maternidade significa os bebês, as mamães que estão grávidas, então começa daí. Aonde você quer atingir? Que público que você quer atingir? Eu estava falando com uma aluna minha, né? Eu falo que quem comprou as minhas carinhas, quem tem o meu curso, são alunas. Então... Oi, Inaísa, tudo bem? Tudo bom, Marilene Belém? Tudo bem, querida? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Então vocês têm que analisar muito o mercado, estudar, no mercado de maternidade, no nicho de maternidade, aonde que você quer atingir? São as mamães gravidinhas? Que idade essa mamãe tem? Então fazer todo um estudo para poder falar diretamente para essa mamãe. Tem mamães que são de primeira viagem, tem mamães que já tem um filhinho, já é a segunda gravidez, você tem uma linguagem totalmente diferente com esse público, tá? Então isso é muito interessante para a gente poder analisar. E uma hora dessa eu venho falar somente disso aqui, tá bem? Então hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer este chaveirinho muito fofo, um menininho e uma menininha, né? E vou dar uma compartilhada agora. Oi, Cássia, tudo bem? Vou compartilhar, vou pedir para que vocês compartilhem também, que tem sorteio no final para quem compartilhar e quem tiver aqui também, tá? Então esses chaveiros são super fáceis, mas eles têm algumas características fofas, né? O cabelinho, começando do cabelinho dessa menina, o menininho também. Então dá para você atingir os dois públicos, a mamãe de uma menina e o de um menininho, tá bom? Então isso aqui para uma lembrancinha de maternidade é muito fofo. E mesmo para uma lembrancinha de um ano é muito bonitinho também. E acaba também atingindo um pouco das pré-adolescentes. Aqui a gente vai atingir três mercados aí, as pré-adolescentes, que adoram ficar com chaveiros na mochila. Vocês já viram as meninas com um monte de chaveirinho pendurado nas mochilas? Isso aqui, olha, é uma graça. E os rostinhos? Sem comentários dos rostinhos, né? Então a gente vai começar a falar sobre eles. Vou deixar eles aqui na minha máquina, para eu fazer uma transição de tela, para eu posicionar a minha câmera. Primeiro eu vou compartilhar um pouquinho. E vou pedir para que vocês compartilhem também, para poder chamar. Eba, olha de novo o Flor de Belém para o Face. Muito bem, muito bem. Gente, eu gostaria de saber se o áudio está bacana para vocês. Se vocês estão escutando bonitinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu avisar todo mundo que está chegando. Obrigada, Vitória. Teremos, teremos sorteio. As duas carinhas vai para quem eu sortear. E mais duas folhas de rostinho. Três, mentira. Três folhas de rostinho. Então tá bom, Emília. Tá tudo certo. A gente vai começar a fazer. É uma peça muito simples, de fazer, gostosa, rápida. Mas tem alguns truquezinhos e algumas coisas que eu coloquei como um plus a mais. Não é um simples chaveiro. Assim, ah, que você faz, que você costura. Não, tem alguns truques que eu vou falar agora para quem estiver aqui, somente aqui. Tá? E, não, e claro, essa live depois ela vai ficar. E vai ficar aqui. Eu sempre deixo as lives gravadas. E gravadas. E para quem quiser assistir. Eu subo também no YouTube para ficar no meu canal. Aliás, eu tenho duas aulas para subir para o YouTube. Para ficar no canal do Viver de Artesanato TV. Para quem não está inscrito ainda. Eu convido você para ficar no meu canal. E assim, com isso, você fica sabendo em primeira mão, em primeira mão, dos vídeos que eu coloco lá. Tá? Já tem muita coisa. Acho que deve ter uns 30, 40 vídeos que eu coloquei. Inclusive, tem falando sobre loja virtual, mercado online. Tem muita coisa bacana que os meus 16 anos eu falo um pouquinho desse mercado, né? Do que eu vivi, do que eu aprendi, dos tombos, né, gente? Porque vocês sabem que a gente aprende muito com os tombos, né? Muito, muito. Aliás, a gente aprende é na porrada mesmo. Não tem jeito. E eu vou dar só mais uma compartilhadinha também. Elis, lindeza! Eu quero ver a Elis. A Elis está com os rostinhos, né, Elis? Aí, e eu quero ver, eu quero ver. Não, e ontem, falando em Elis e nos rostinhos, tem uma aluna que comprou os rostinhos. Ontem, ela me chamou desesperada. Que ela não estava conseguindo. Ah, deu tudo errado, quero devolver e blá. Espero que a Cris venha, né? Que a Cris venha. E no final, deu tudo certo. Hoje, ela me mandou o WhatsApp. Porque eu falei, então, vamos falar? Oi, Bárbara. Ah, lindona! Tudo bem, querida? Aí, eu falei pra ela. Então, depois da aula, a gente senta e conversa sobre os rostinhos que ela não estava conseguindo estampar. Então, quando eu estou fazendo aqui esses rostinhos, tudo é muito fácil. Mas na hora que a gente pega pra fazer mesmo. Tem alguns truquezinhos que é bacana você ficar ligada. Quando eu vou dar uma aula aqui e ensino esses rostinhos, é legal você ficar ligada, atenta. E, ó, anotar. Pega aí um papel em caneta enquanto eu faço uma transição de tela. Nossa, eu quero ver. E vou posicionar já a minha câmera, né? Vou pegar o meu, aqui a minha, o meu tripé, ó. Só pra vocês olharem essa câmera que tá aqui. Eu vou colocar no tripé e vou colocar ali pra gente poder fazer a nossa aula, tá? Eu faço essa transição de tela por quê? Eu já tô fazendo aqui. Porque pra vocês não ficarem tontas. Porque eu pego a câmera, coloco no tripé. E senão vocês vão ficar meio tontinhas, né? Com isso tudo. E se o som ficar ruim por algum momento, meu WhatsApp tá aí. Se alguém quiser mandar, Elis, né? Se o som não ficar bacana, se quiser me avisar, eu mega agradeço. Vou posicionar aqui. Eu já tô terminando aqui de posicionar. Meninas, meninas. Opa, opa, caiu aqui. Pera aí, deixa eu só prender aqui. Pera aí. Opa, opa, opa. Aqui tá bacana. Ó, o som aqui. Pera aí, vou prender. Aqui, que eu vou pegar o meu. Já vou fazer a transição de tela pra vocês olharem, tá? Ó, aqui já tá a minha bagunça pra vocês olharem. É... Ai, são fofas mesmo. Loucas pra fazer as bonequinhas, meninas. Que legal. Olha, a gente vai fazer essa bonequinha aqui, tá? É... Deixa eu olhar aqui como é que está. Isso. E aí, aqui, ó. Então, aqui são os materiais que a gente vai trabalhar hoje. Hoje, eu já deixei algumas coisas aqui prontinhas e cortadas. Mas é uma aula, assim, eu vou dizer que é rápida. Mas a pessoa aqui fala bastante, né? Então, já viu. Eu vou pegar o meu ferro que tá quadrado. Vou pegar o meu ferro. Gente, aqui tá frio. Tô de meia no pé. Muito frio aqui em São Paulo. Elis, como é que tá Curitiba? Não é Curitiba. É Curitiba. Não, não é Curitiba que você tá, né? É outro local. Me fala aí que eu não lembro agora. Então, meninas. Lindas, Crica, você arrasa, Bárbara. Você é demais. Você é suspeita. Travou aqui? Travou aí, Vitória? Quem mais travou, meninas? Alguém mais travou? Travou? Conta pra mim. Ahn... Tá aqui. Então, eu vou começar a falar. Apesar que tá escrito aí. Mas a gente vai começar a falar dos materiais que você vai utilizar pra fazer essas lindezas aqui, tá? Eu peguei manta. Essa manta R1, que ela tem uma cola de um lado, tá? Você vai entender por quê. Esse é um dos truques. Mosquetão, tá, gente? O mosquetão, ó. O mosquetão. Mosquetão. Eu vou usar o mosquetão. Tá tudo bem aí? Travou? Eu vi que deu uma travadinha mesmo. Deixa eu olhar aqui. Pera aí. Pera aí. Parei aqui. Travou a impressão minha, meninas? Não. Aqui pra mim tá normal. E aí? Como é que tá? Tá normal? Deixa eu ver. Aqui tá. Bacana. Ah, não. Então tá legal. Tá bom. É bombinha, Santa Catarina. Muito frio. Não. Eu devo estar mais frio do que aqui, com certeza. É... Então, meninas. Ó, o mosquetão, tá? O mosquetão. Vou deixar aqui separado. Obviamente, os meus rostinhos. Os meus rostinhos maravilhosos. Esse aqui, esse aqui, é pra esse tecido misto, tricoline, tá? E eu tenho também pra estampar no tecido de algodão puro. Então, aqui é a minha tricoline mista. As pessoas tão confundindo um pouco a tricoline, né? Pelinho do gato vai de brinde, pra quem comprar... Brincadeira, gente. Porque eu tenho na loja virtual também pra vender, porque as meninas estão encontrando dificuldade pra comprar esse tecido aqui, né? Então, ele é tricoline mista. Crico, o que é tricoline mista? Ele tem 80% poliéster e 20% algodão, tá, gente? Então, ele também é um tecido gostoso de trabalhar. Ele é tão bom quanto o algodão cru, né? Aqui eu tenho o algodão cru lavado, que é a outra película, né? E também fica tão bom quanto. Vai depender do teu gosto aí, do que você quer, do como que você trabalha já, né? E tudo mais, enfim. Então, o que mais? Eu utilizei aqui tricoline pura de algodão pra fazer o cabelinho. São faixinhas, tá? São umas faixinhas. O tamanho dessas faixinhas aqui... Ah, deixa eu pegar aqui uma régua. Essa aqui, ela tem... Não necessariamente ser dessa largura, tá? Essa aqui tem 6 centímetros. E vocês vão entender o que eu vou fazer com elas, pra poder formar esse cabelinho charmoso décimo. Ah, agora que eu lembrei que eu tenho que pegar um pedacinho de... Eu levei esse tecido pra lá. Deixa eu... Ah, ele tá ali na minha máquina. Pra fazer essa parte aqui, né? Pra colocar o mosquetão, tá? Um outro tecidinho qualquer pra você fazer o lacinho. Uma... Eu coloquei aqui uma... Uma... Como é que faz? Travei, gente? Não? Tá tudo certo? Ah, é bonitinho, né? É que... Ah, então tá. Tá bom, meninas. Ó, um botãozinho pequenininho que eu coloquei aqui. Ah... Que mais? Que mais? É um material básico. Espuma, né? Vou até pegar a espuma e colocar aqui. Ah... Aqui tá, já cortei também do menininho e da menininha. Como do menininho é uma... É menos aqui, né? O cabelinho, ele tem menos cabelo aqui, né? Então, usa um tanto, um pouco, uma faixinha só, por exemplo, né? Porque a gente vai franzir isso aqui. Eu já faço na máquina, vocês vão entender como que eu faço. É rapidinho, tá? Então, isso e isso aqui eu vou pegar... Não, acho que não é preciso eu pegar a manta. Precisa? Deixa eu pegar aqui. Precisa, precisa. É melhor pegar, né? Ó, sequei a manta, é a espuma fofinha, né? Eu vou deixar ela aqui e pra gente começar a trabalhar. O que mais? As folhas de rostinho. Vamos escolher, então, rostinhos pra gente trabalhar. Deixa eu pegar aqui. E vou pegar também os rostinhos pra ensinar a vocês. Quer ver? Ó, muitos rostinhos, meninas. Muitos rostinhos. Vamos trabalhar muitos rostinhos agora. Deixa eu ver quem tá me chamando aqui. Ah, a Maria aqui, né? Tá bom, beleza. Mas tá bem, ok. Meninas, eu gostaria muito que vocês compartilhassem. Tem sorteio. Vou mandar pra vocês esses dois rostinhos. E três folhas de carinhas. O que vocês acham? Gostam da ideia? Gente, olha, eu vou afastar um pouquinho só pra cá. Pra ficar melhor aqui posicionado. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Que bom que você gostou. É a Vitória que tá falando. Aí, ó, pronto. Gente, adoro uma bagunça. É essa bagunça que a gente vai começar a fazer agora. Vitória, que bom. Que bom. Cláudia, lindona. Meu, a gente fica sempre falando. Vamos fazer alguma coisa, uma parceria. E... Ô, Cláudia. Depois me chama. Vamos conversar, tá? É muita coisa, né, gente? É muita coisa. A gente que é artesã e empreendedora, tem vários papéis pra desenvolver. Gente, além de empreendedora, mãe, mulher, filha, etc e tal. Meninas, então, vamos começar? Bora começar. Deixa eu me organizar aqui. Olha, eu tô utilizando também a minha tesoura de picotar, tá? Tesoura normal, etc e tal. Vou usar a máquina de costura também. Vou usar a agulha. Esses rostinhos... Vocês vão receber assim. Quem compra, recebe assim com todas as instruções aqui atrás e tal. É... E é isso, tá, gente? Então, esse aqui eu coloco a folha de rostinho estampar no tecido misto, de tricoline mista. Se for pro algodão, aqui vai tá escrito que é para algodão cru, tá? Então, vai tudo organizadinho. A Elis tá aí, que não me deixa mentir. Obrigada por compartilhar. Muito obrigada mesmo. É... Que bom, que bom, meninas. Se tá tudo bem a live, tá ok? Eu vou dando uma olhada de vez em quando. E vamos começar a trabalhar, tá? Então, vocês recebem assim a folha de vocês. Vai tudo organizadinho. Às vezes, outro dia, quem foi? Foi a Fátima que comprou. Ela falou, ai, tá com defeito. Não, não tá com defeito. Se tiver alguma coisa, na hora que você estampa, é... Aí entra em contato comigo, obviamente. Mas assim, as folhas vão todas bonitinhas. Se tiver qualquer problema na hora da estampagem, entra em contato comigo. Que vem meu WhatsApp. Esse meu WhatsApp é de verdade. E eu respondo para quem me conhece e já tem contato comigo tem um tempo. Sabe que eu respondo que eu tô ligada 24 horas. É 24 horas mesmo. O meu celular fica comigo do lado... Dorme comigo, do lado da minha cama. Obviamente que eu não vou responder uma hora da manhã pra ninguém, né, gente? Ninguém manda nada pra ninguém depois de umas 11 horas da noite, né? Pelo amor de Deus. Ninguém merece. Então, gente, vamos começar, então, a estampar. Deixa eu ver se aqui tá bacana. Sim, vem tudo... Ah, Elis tá falando aí. Elis vem tudo organizado. É super explicadinho. Não fico muito feliz que você tá falando isso. Viu, Elis? Fico bem feliz mesmo. Porque eu acho que a gente precisa, né, falar bem direitinho. Ter uma didática aí. E se a gente não tem a didática adequada, a gente procura adequar, né, Elis? Pra que as meninas entendam e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, eu vou estampar na tricoline. Essa aqui é a tricoline mista, tá, gente? Vou colocar aqui o meu, ver se fica melhor aqui, se fica mais clarinho. Então, tricoline mista. Aqui estão as minhas películas. Aqui, ó. Eu vou pegar uma película pra tecido de tricoline. Deixa eu ver o tamanho que eu vou trabalhar. Esse tamanho aqui. Ah, e eu mando... Quando vocês compram essa película, eu falo sempre. Vocês querem... Não, tá muito pequeno. Vai ter isso aqui. Vocês querem escolher os modelinhos do rosto? Porque eu geralmente mando variado e tamanhos variados. Tem uma aluna minha que ela quer pra colocar no botão. Muito interessante. Então, ela me pediu umas carinhas bem pequenininhas. E eu vou mandar pra ela do jeito que ela quer, né? E é assim que funciona. Ah, Krika, mas as minhas bonecas, por exemplo, essa aqui, né, gente? É bom que a gente já... Que eu falei sobre isso. A gente já começa a... Deixa eu pegar uma... Ah, gente. Não vou mostrar pra vocês a minha gaveta da bagunça, tá? Quem não tem? Ai! Eu vou mostrar pra vocês o diâmetro que tem esse rostinho. É um rostinho que não é muito pequeno. Olha, ele tem 9 centímetros de diâmetro, tá? 9 centímetros de diâmetro. Ô, Vitória, eu vendo no Hello7. Eu tenho loja lá desde 2008. Inclusive, eu já palestrei lá no Hello7 em eventos. Falo muito do Hello7. E assina meu canal do Viver de Artesanato TV. Você vai ver várias coisas que eu já fiz. E a gente depois pode conversar um pouquinho sobre isso também, tá? Me cobrem, porque eu falo, falo, depois eu acabo esquecendo, gente. Então, essa carinha aqui, ela tem 9 centímetros de diâmetro, tá? Ela não é fofa, gente? Eu adoro esse rostinho aqui. Então, ela tem 9... Esse aqui também... Esse tem aqui 9 centímetros de diâmetro. Esse aqui também, essa carinha aqui, tem 9 centímetros de diâmetro. E quando eu mando, eu mando variados. Os rostinhos em tamanhos variados. E os modelinhos também, eu falo pra vocês escolherem. Ou a maioria das meninas fala, ah, manda no teu gosto. Eu mando porque são todos bonitinhos, gente. Então, sem problema nenhum. Os rostinhos são muito poucos mesmo. Então, o que eu vou fazer agora, meninas? Olha, eu vou pegar um rostinho, tá? Vou posicionar ele aqui, assim, virado pra baixo. Vou pegar uma etiquetinha. Que muitas... Eu não sei se eu mandei pra Elis. Mas eu mando... Geralmente, eu mando... Pra vocês entenderem qual que é a etiquetinha. Mas pode ser que essa é a etiqueta de preço, sabe? Pra poder fixar e ela não ficar dançando no momento que você colocar o ferro aqui. Eu vou pegar uma folha de papel sulfite aqui. Ah, tia querida, tia amada, lindona. Ô, tia, que bom que a senhora tá aqui. Tô feliz. Meninas, agora eu vou pegar uma folha de papel sulfite. Vocês estão vendo, atravessando a câmera. Então, é importante que você coloque essa folha de papel sulfite aqui. Tá bom? Pra não... Por que, Crica? Pra não manchar o ferro. É... Porque, assim, se você coloca o ferro direto aqui, a tinta que tem aqui, ela é forte. Às vezes, ela pode passar pro ferro. E depois, se você for, no outro momento, estampar o tecido e não colocar papel sulfite, vai manchar o teu trabalho, tá? Então, por isso que eu falo pra colocar. Então, assim, coloquei, posicionei e agora a gente vai esperar em torno de um minuto, tá? Então, são 14h22. Vamos esperar aí um pouquinho. Obrigada por compartilhar, meninas! É... E aí, eu vou esperar aqui um pouquinho, então. O meu ferro, ele já tava bem quente, que eu tô ligado... Eu tô com ele ligado já tem um tempo. Então, eu posiciono o ferro aqui. E vocês vão ter que ver a temperatura de vocês. A minha tá na temperatura linho aqui, deixa eu ver. Temperatura... Algodão. Algodão, não, linho mesmo. Eu acredito que seja a temperatura máxima, né? Bem quentinho. Então, é isso. E vocês vão estudando aí, vão fazendo alguns testes pra ver se... Se estampou direitinho. Como que eu faço isso? Bom, eu uso aqui... Esse viraboné, que eu uso ele pra tudo. Então, eu levanto aqui, por exemplo. Aqui um pouquinho, ó. E vejo se estampou. Vocês estão vendo? Estampou. Aí, eu venho do outro lado aqui. A mesma coisa, ó. Vejo se estampou. Já vi que estampou. E eu tiro, tá? Aí, você tira isso aqui e tira a película, tá bom? Então, estampou. Não tem toque nenhum esse aqui, tranquilo. Ó. Esse aqui, então, é o menininho, né? Que eu fiz aqui, ó. Tá? Ele é muito fofo. Vou estampar outra carinha aqui pra vocês... É... Pra falar novamente. Vocês podem anotar alguma coisa aí que vocês queiram, tá? Algum detalhe que eu tô falando. É... Peraí, ó. Aqui. Vou cortar novamente. Porque é sempre bom. Às vezes, eu falo alguma coisa. Temperatura do ferro, né? Que eu tô falando. Que a Cris ontem, coitada, ela ficou super aflita. Hoje, ela já mandou falando. Porque consegui feliz da vida. Eu também fiquei bem feliz que ela conseguiu. E... Porque é simples mesmo. Mas na hora que você vai colocar a mão na mão... Sabe aquela história? Você tá olhando... Vendo uma aula. Mas na hora que você vai praticar, é totalmente diferente? Pois é. Então, é isso. Mas assim, cortou... É... Posicionou. Essa película, eu sugiro e aconselho que você coloque um adesivinho. Pra que não fique dançando quando você coloque o ferro. Ó. Pode ser aquelas etiquetinhas de preço, sabe? Não tem problema. Pode colocar fita crepe. Também pode ser fita crepe. Mas faz um teste antes pra ver se não vai manchar. Essas coisas, meninas. Ó. Peguei o ferro. Vou posicionar aqui novamente. Coloquei papel sulfite e posicionei aqui. E deixei. Tá vendo que eu deixei? Você faz uma pressãozinha. Pode até movimentar o ferro um pouquinho. Mas não uma coisa que fique dançando o ferro. Presta atenção, tá? Não é pra ficar dançando o ferro. Então, são 14h25. Vou esperar um minutinho. Pra que a gente... Pra que eu levante aqui e vejo se tá bacana. É... Se não tiver. Se tiver falhado alguma coisa assim. É... Aqui, peraí. É... Se tiver falhado alguma coisa assim. Você continue com o ferro aqui. Mas no momento que você... Deixa eu ver. 25h25. Então, esperar mais um pouquinho. Né? É... Pra poder... Deixa eu ver aqui. Pra poder... Deixa eu olhar aqui. Levantar o papel e verificar se ficou bacana. Tá? Sim! Tem que cadastrar no link, Vitória. Vitória. Obrigada, Rosali. Rosali, obrigada. Ó, agora o que que eu vou fazer? Ó, eu vou levantar. Vou pegar o meu vira-boneca aqui. Vocês, se não tiverem isso aqui. O vira-boneca que eu uso muito. Você pega uma tesoura, tá? E... Então, vem o ferro um pouquinho pra cá. Deixa eu ver se tá bacana. Ah, não. Nem passou pra cá. Eita. Deixa eu ver se tá ligado aqui. Sei lá o que que eu aprontei. Aham? Acho que eu coloquei o ferro numa... Num... Peraí. Ué, ou será que eu diminui o ferro, hein? Aquela hora que eu virei. Não, acho que não. O ferro tá quentinho. Vou esperar aqui mais um pouquinho. No título da live... Vitória, tá? Deixa eu ver. No título da live, isso. Sorteio das carinhas. É... Três folhas para estampar. Aí embaixo tem um linkzinho que ele é clicável. Tá vendo? HTTP barra barra. G-O-O ponto G-L forms. Aí. Clica aí. Coloca o seu nome e o seu melhor e-mail. Deixa eu ver agora se tá indo, né? Porque se não, eu não sei o que tá acontecendo aqui. O que será, hein? Que eu fiz? Não sei. Será que eu colo... Deixa eu ver se essa pele... Não. Tá certo. Que engraçado. Não sei o que que houve. Ou será que isso aqui é uma... Nem eu sei, às vezes, qual é a minha película. Pera aí, meninas. Eu tô achando que essa aqui não é a película. Não. Não é mesmo. Essa aqui eu acho que é uma folha de papel sulfite que eu... Ai, meu pai. Deixa eu pegar essa aqui que eu tenho certeza que é a minha película. Pera aí. Vou pegar outro modelo. Pera um pouquinho. Ah, essa aqui eu já tinha estampado. Olha que gracinha. Pera aí, menina. Não. Às vezes eu estampo na folha de papel sulfite antes de ir pra película. E acabei de pegar. E... E aí eu não consigo... Nem eu consigo decifrar o que que é o que, né? Deixa eu voltar pra cá. Vou recortar de novo. É a mesma carinha. Vamos ver aqui, ó. A mesma carinha. Pera um pouco. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos lá. Então, aqui, novamente, fazer o mesmo processo de colocar aqui. Pegar uma etiquetinha. Fica tão rapidinho, né? Fiz a outra tão rapidinho. Então, vou colocar... Deixa eu ver. Não, tá quente. Não, mas não é mesmo. Acho que essa aqui não é minha película. Acho que essa aqui é uma folha de papel sulfite normal, gente. É. Não ia passar nunca. Porque só estampa na minha película. Essa aqui é a minha película de verdade. Essa aqui... Ela tem um brilho diferente, a película. É. Pensa. Pensa na pessoa. Tantã. Deixa eu ver. Essa aqui... Deixa eu ver que eu já falo pra vocês. Ah, sim. Rapidinho. Quando você levanta, já começa a estampar. Achei tão estranho eu, hein? Então, meninas. É isto. Deixa eu ver aqui. É muito rapidinho mesmo. Tá vendo? Aqui ela já estampou. Não deu nem... Porque o ferro tá bem quente. Eu achei estranho mesmo. Agora eu venho aqui pra ver se o olhinho foi estampado. Pera aí. Deixa eu ver se aqui tá alguma falha. Não. Ai, ficou fofa demais, gente. Sim. Uhul. Que linda. Que fofa. Ah, eu sou... Gente, eu sou apaixonada por esses rostinhos aqui. Ah, eu gosto muito. Eu acho lindo mesmo. Vamos estampar outra? Então, vamos estampar outro modelinho? Pra vocês verem. Ah, deixa eu pegar aqui a minha. Deixa eu ver qual que nós vamos estampar. Ah, minha, 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 minha. Eu adoro esse rostinho aqui. Vamos estampar esse aqui também, ó. Assim. Aqui. Vocês vão receber a película assim. Aí vocês cortam assim bem direitinho, tá? Assim, ó. Vai ficando assim a folha de vocês. Então, aqui. Vou colocar aqui novamente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Então, aqui, ó. Novamente. Coloquei aqui a etiquetinha. Aqui. E o ferro. Deixa eu ver se tá em cima. Tá. Tá ótimo. Ótimo. É. Ai, ai, ai. Foi super fácil. Tranquilo. Não, eu não tava... Eu não tava... Eu tava... Eu não tava estampando na película correta. É porque, às vezes, eu ponho pra imprimir e pra fazer teste, né, gente? E... E aí, nem eu sei qual é a película, eu não consigo decifrar. Não consigo verificar, às vezes. Olhando bem, eu consigo, claro. Mas, às vezes, não. Ah, esse aqui já foi também, ó. Ai, que amor. Adoro. Adoro. Amo, amo, amo. Olha, gente. Eu vou falar um negócio pra vocês de verdade, de coração. Eu preciso ganhar dinheiro, obviamente, como todas nós, né? Eu trabalho com artesanato pra... Não é hobby, não. É pra ganhar dinheiro, pra me sustentar mesmo. É do pão. Mas, eu sou simplesmente apaixonada pelo que eu faço. Olha que gracinha esse rosto. Não é bonito? É muito bonitinho. Não é lindo esse? Ai, que amor. Vamos fazer mais um aqui. Eu vou pra película de algodão cru já já, tá? Ah, eu vou estampar um agora que tem olho verde. Ó. Tem dois que tem olho verde. Tem esse. Peraí. Aqui. Ele tem o olhinho triangular, né? Aqui. Gente, como eu não gosto quando eu tô assistindo vídeo, E sai da câmera, sabe? Vem pra cá, vai pra lá. Ai, que coisa horrível. E eu fico fazendo força pra poder ver. Ninguém merece. Eu não quero fazer isso, não. Detesto fazer isso. Ó. Aí, a minha preocupação em vocês... É... Em vocês... É... Olhar direitinho, né? Eu tô enquadrada direitinho na câmera. Ó. Então, eu venho aqui. Coloco a etiquetinha de novo. A folha de papel sulfite. E... Venho. Gente, é lindo esse rostinho aqui, não é? Muito fofo. Tá tudo bem aqui? Deixa eu ver se tá dando pra olhar. Ou se eu tô... Eu não tô enquadrada. Falo, falo? Não, tô. Tá legal. Tô bacana, sim. É... A pergunta é... Mas é que cheguei agora. Não conheço a técnica que está trabalhando. Dá pra fazer no feltro, Fledimir. Fica tão lindo. Eu vou pegar um pedaço de feltro já, já. Me lembra? Me lembra? Dá pra fazer no feltro. Esse aqui é tecido de poliéter misto. Qualquer tecido misto você consegue fazer. Viu? É... Eu não sei. Vitória, obrigada por você responder as meninas. É uma técnica de fazer rostinho de estampar, gente. E pra quem quiser, eu tô sorteando hoje essas duas carinhas aqui, né? Essas duas carinhas. E também mando, além de sortear, vocês vão poder fazer aí com as caras... Pra quem ganhar, vão poder fazer os rostinhos aí com a película que eu vou mandar de presente, tá? Pra sorteada. Deixa eu ver. Aqui já foi, mas eu tô achando que eu coloquei o ferro... Pera aí. Vai mais pra lá, vocês. Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui se deu bacana. Deu bacana, sim. Ai, será que o olhinho ficou verde? O que vocês acham? Ai, gente. Ficou. Que bonitinho. Pera aí. Aqui, ó. Ficou verdinho. Ai, que amor. Eu acho tão bonitinho. Ai, eu fiz uma boneca outro dia com esse rostinho. Vocês viram, né? Eu vou pegar depois. Então, gente, aqui... Tudo estampadinho no tecido de tricoline mista. Vamos trabalhar, então, com tecido de... Vou deixar aqui do lado. Com tecido de algodão. Então, eu vou pegar aqui meu tecido de algodão, ó. Aqui. Vou passar. Vou deixar ele lisinho. Aqui, ó. Deixei lisinho. Tecido de algodão lavado. Isso aqui. O tecido de algodão cru agora, tá? A película para tecido de algodão cru agora. Então, eu vou passar. Vou deixar aqui lisinho. Tirar os pelinhos das gatas. Que fica aqui tudo, ó. Passei. Vou pegar a película que é para... Onde eu pus? Tá aqui. Aqui, menina. A gente tá aqui. Aqui, então, né? Deixa eu ver. Tá aqui. Então, vamos trabalhar agora com a película. Qual rostinho que eu vou fazer? Ah, esse não. Esse aqui, qual que eu fiz? Eu fiz... Deixa eu ver. Eu fiz esse aqui, que é esse aqui. Então, vamos fazer esse rostinho aqui agora, ó. Com a película, tá? Então, eu venho aqui, recorto. A boca do de cima, para tomar cuidado, para não cortar a bochecha de ninguém aqui dos lados. Então, recortei tudo aqui, bem direitinho, tá? Não precisa colocar o adesivo agora, porque ele já gruda, né? Essa película, ele já gruda. É como se fosse um transfer. É, mas a película é diferente. Especialmente desenvolvida para esse... Para essa tinta aqui. Eu, gente, eu coloco... Eu continuo colocando a folha de sulfite em cima, por conta da temperatura do ferro, para não queimar o meu tecido. Às vezes, eu passo um pouquinho a temperatura, né? Mas, normal, aqui é para ficar um minuto e meio, tá? Eu vendo essa película na minha loja virtual, Francisca. Eu vou passar para você o link. E se você quiser me chamar em box também, fazer depósito, eu fico à vontade. Mas, daqui a pouco, eu passo o link para você, Francisca. Está com preço de lançamento super bom. O valor da película para algodão cru está R$48,00, mais R$8,00 de envio. Eu deixei um frete fixo para o Brasil inteiro. E a película para o tecido misto está R$34,50, mais R$8,00 também. Vão cinco películas, cinco folhas, com muitos rostinhos. Olha, é um preço maravilhoso de lançamento. Vai ter aumento em breve. E vocês aproveitem, porque, olha, se for um tamanho de rostinho assim, vão muitos. 30, 40, às vezes até 50 rostinhos. Assim, mais ou menos uns 20 rostinhos. Se vocês fizerem a conta, vocês vão ver quanto que dá. O valor é irrisório se você for pensar em pegar a tinta, o pincel, e o que é mais precioso, o seu tempo para pintar. E nem sempre a gente está bem para pintar, né? Porque a pintura realmente é algo que a gente precisa estar bem, tá? Espiritualmente bem, eu digo, né? Emocionalmente bem. Então, isso agiliza o processo muito para quem quer fazer as bonecas. Espere esfiar um pouquinho, ó. Deixei um minuto e pouquinho, né? Será aplicado em EVA? Não, EVA não. E no feltro, sim. Alessandra, no feltro, sim. EVA, eu posso ser sincera? Eu nunca testei, tá? Ana, o preço está... Gente, o preço está maravilhoso. Pelo que é, né? Ó, aqui, por exemplo, esfriou. Você faz assim com a mão. Ó, se começar a soltar, é que está bacana, tá? Se começar a grudar, é porque precisa vir novamente, continuar com o ferro mais um pouquinho, tá bom? Ó, o rostinho. Ai, lindo, né? Olha, eu não sei qual que é mais bonitinho. Esse ou esse, sinceramente? Gente, eu não sei, eu amo os dois. Gente, é muito fofo, né? E aí, a pessoa vai trabalhar, vai colocar um produto desse pra vender. Quem que resiste a uma carinha dessa? Eu não. Eu sou apaixonada por faces de boneca. Sempre fui. Vou fazer outra, tá bom? Vamos pegar uma diferente agora? Eu vou pegar uma... Deixa eu ver. Eu vou pegar... Eu vou pegar essa aqui, que eu gosto muito desse rostinho. Que também dá pra fazer rostinho de menino. De menino. Esse também dá pra fazer rostinho de menino. Eu acho que todos dão, né? Pra fazer masculino e feminino. É, não sei, talvez, será que... Esse também, né? O que vocês acham? Dá, né? Tem uns, depende do olhar de cada um, né? Engraçado isso. Tudo depende do olhar que a gente tem. Pra peça. Depende das cores que a gente vai trabalhar na roupinha do boneco, no cabelinho. Então, recortei, gente. Olha, esse aqui é a película para algodão cru. Posiciono aqui. Não preciso colocar etiquetinha. Eu venho com a folha de papel sulfite, posiciono o ferro aqui. E vou conversar com vocês. Vou olhar aqui. Em malha. Pode ser colocado em malha também. Pode sim. Que bom, Valéria. Sábado é legal, né, gente? Porque vocês... Claro, a gente tem os afazeres de casa. E atenção para a filha, etc. E tal. Marido. Tananana. Eu adoro falar tananana, tá? Mas a gente está mais relaxada, né? Porque durante a semana, aquela correria de leva filho, busca filho e vai não sei o que. Complicado. Então, gente, é o seguinte, dá para estampar a película de algodão cru no algodão cru. A malha... O que eu falo? A malha dá para estampar a malha. Só verifica se a malha é de algodão puro, se ela é uma malha mista, né? Precisa verificar só isso e adequar uma das películas para cada tecido. Entenderam? Mas dá sim. Agora, uma coisa que eu não testei é o EVA. Eu não sei, gente. Não sei. De verdade. Eu vou passar o link para todas as meninas que querem comprar, tá? Me chama inbox, me adiciona. Outra coisa. O meu perfil pessoal está lotando. Quem quiser pode me seguir no Instagram também. Essas tiras de tecido. Ah, eu vou falar. Vitória. Ah, foi 6,5 cm que a gente acabou de medir. Mas eu já passo para você tudo bonitinho. Então, meninas, pode me adicionar. Eu estou fazendo... Às vezes eu tenho alguns amigos ali. Eu tenho... Deu 5 mil já. Eu estou tirando as pessoas que não é do artesanato para adicionar as meninas do artesanato. Mas pode me chamar aqui em inbox, na página mesmo, que eu respondo a todas vocês. Vou colocar o link da loja, tá? Para quem quiser comprar na loja. Dá para comprar com os cartões, depósito. Não tem problema. Infelizmente, eu preciso de uma moeda, né? Que é a nossa moeda de sobrevivência. E normal. E alguma coisa nesse sentido. Tá? Você faz películas para estampar almofadas? Francisca, eu estou desenvolvendo. Olha que danada você, hein? Eu estou desenvolvendo, viu? Eu estou desenvolvendo uma linha para bebês. Uma linha para a gente estampar... Como é que fala? As bolsas de maternidade, viu? Em breve, em breve. Umas coisas bem bonitinhas. Ó, deixa eu esfiar, tá, gente? Toma uma banadinha aqui. Toalha para pintura. Qual toalha? Dá para estampar a toalha. Toalha. A toalha. Tem que ver se ela é felpudinha, se ela é de algodão. Como é que é? Eu vou pegar uns tecidos depois para a gente fazer testes. Fazer uma aula só com tecidos. O que vocês acham? Uma boa, né? Porque aí a gente... Vou pegar EV. Ah, vou pegar tudo. Ó, começou a soltar? Está na hora de puxar, tá? Ó, puxou, ficou. A Cris não está aqui, a minha aluna. Ela falou que ia vir na aula. A Lilian também, que recebeu os rostinhos dela. Que amor que é esse, né? Que olhar que é esse, gente? É muito bonitinho, tá? Tudo bem com a estampa? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Oi, Cláudia. Ah, então a toalha, Cláudia. Vamos fazer teste, Cláudia? Me dá o teu endereço depois, certinho. Eu sei que você está em São Paulo. Eu te mando uma folha, tá bom? E aí você faz o teste aí com as tuas coisas. Bom, para quem tem loja, loja e quer ter as minhas películas, entre em contato comigo, que eu tenho um valor diferenciado para a lojista. E aí a gente conversa certinho, eu passo todos os valores. Vamos começar agora a costurar, gente? Deixa eu dar uma limpada aqui nessa coisa maravilhosa. Minha cola quente já está posicionada. Bom, falamos de estampas, agora a gente vai falar de costura. E aí, vamos falar de costura, vamos falar de fazer o chaveirinho. Vou tirar isso aqui. E não preciso mais do ferro, vou tirar o ferro também. Mas eu vou deixar ele ligado, né? Então, agora o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com... Eu vou falar das medidas aqui e vou para a máquina fazer uma transição já já. E vou falar da... E vamos falar de costura, tá? Ah, agora eu vou falar das tiras dos cabelinhos. Eu coloquei... Como aqui tem nove centímetros... Tem oito... Nove centímetros... Não sei, esqueci. Nove centímetros que eu falei, o grâmetro... Espera aí, gente. Isso aqui... Colocar aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é ali. Bom, colocar no lixinho essas que eu já usei, para não ficar muita bagunça. Deixar aqui, então vamos lá. Ó, essa aqui ela tem nove centímetros de diâmetro. Eu fiz para ela essas tiras de algodão puro, né? De tricoline. Fiz lilás também. Tem seis centímetros essa aqui. Essa aqui também tem seis centímetros do menininho, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai para a máquina. Eu vou falar para vocês o que eu vou fazer com elas, tá? A gente já vai para a máquina. Vamos riscar, então, os dois chaveirinhos? Aí, o que eu faço? Eu vou fazer modelo diferente, tá? Eu faço um modelinho diferente e a pessoa que foi sorteada escolhe o que quer receber. Qual carinha quer receber, tá bom? Mas eu quero que vocês compartilhem essa live para que mais pessoas saibam do que está acontecendo no mercado, né, gente? Porque isso aqui é uma novidade. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Ninguém vai ter isso aqui que é exclusividade minha, tá? Isso é uma matriz exclusiva que eu não vou vender. Vendo por um milhão de dólares, essa matriz, que eu faço os meus rostinhos. Este é o segredo. Brincadeira, gente. Isso aqui é um negócio de fita que eu peguei para fazer o rostinho, tá? Então, ó, eu virei aqui do lado do avesso e vou centralizar. Porque aqui eu consigo ver, ó. É vazado, né? Esse moldezinho. Isso aqui, ele tem os nove centímetros. Não, isso aqui tem, deixa eu ver. É de, sabe aquelas fitas que você compra? Oito centímetros. Tem oito centímetros e... Aqui, ó. É, oito centímetros. É, nove centímetros, na verdade, de ponta a ponta, tá? É de fita que você compra para... Ah, sei lá, mas é fita. É isso, mas você pode fazer o tamanho que você quiser. De repente, sei lá, você quer pegar uma tampinha disso aqui para fazer. Coloca o que você quiser aí. É que eu achei um tamanho interessante. Aí eu estou usando. Então, eu venho aqui, ó. Vou riscar. Não, mentira, gente. Não é isso que nós vamos fazer agora. Não é isso, é mentira minha. Vamos cortar aqui. Esqueci da manta, né? Espera aí. Vamos cortar todo mundo. Vou ensinar errado aí para o povo. Eita, nós, menina. Ó. Ainda bem que eu não desliguei o ferro. Eu vou pegar... Agora é a hora de eu colocar a minha manta, tá? Então, eu vou fazer... Deixa eu ver qual rostinho eu vou fazer. Eu vou fazer esse que eu falei para vocês que eu gostei muito. Então, eu venho aqui. O lado da cola da manta R1. Vou voltar novamente e pegar a minha tábua. De passar aqui, ó. Tá? E vou passar o ferro. Ainda bem que eu não desliguei, né? Porque eu achei que eu não fosse mais utilizar. Então, eu venho aqui para dar uma grudadinha. Isso é um dos truques também. Porque eu gosto de... Grudou, não. Por que não grudou, hein? Deixa eu pôr. Aqui eu estou com a minha senha. Deixa eu colocar a... Pronto. Deixa eu colocar a folha de papel sulfite que eu me sinto mais segura para trabalhar. Então, eu venho aqui. Deixa eu ver se colou, colou. Agora colou. Ó. Colou, colou. Colou, 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 colou. Que beleza. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esse rostinho. E qual mais, hein? Esse aqui é igual àquele... Eu vou fazer de menino. Vocês acham que fica bom esse aqui, ó? Fica bonitinho esse aqui? O que vocês acham? Gostam desse aqui também? Olá, Simone! Francisca! Claudia! Cadê as pais? A Cláudia, é verdade. A Cláudia faz umas coisas, umas peças belíssimas. Oi, Cleide! Ó. Aqui. Então, eu vou fazer esse rostinho de menina, tá? Aí, vocês acham que eu faço esse de menino? Acho que não vai rolar, né? Melhor eu fazer esse aqui mesmo de menino? É, né? Deixa eu ver aqui. Eu estampei. Foi este, este e... Este do Zóia Azur. Esse também combina para menino, né? Mas não, né? Vou fazer esse do Zóia Azur aqui, tá? Então, eu vou pegar a manta novamente, aqui desse lado, posicionei, coloquei a folha aqui, passei o ferro para colar a R1. É manta R1 aqui, tá, meninas? Ai, ai, que bom! Lindo! Eu quero! Eba! Ai, que bom, gente! Vocês estão gostando. Então, eu venho aqui. Coloquei também no tecidinho, né? Pronto. Agora não volto mais a usar o ferro. Agora é de verdade. Agora sim! Agora sim, a gente vai riscar. Então, viro do avesso. Voltando, né? Viro do avesso aqui. Ah, outra coisa. Obviamente, gente, que tem dois lados. Dois lados. O rostinho. Mas, desse lado aqui, eu não coloquei manta porque não precisa. Onde eu quero deixar mais estruturado e sem nenhuma transparência é a parte da frente. A parte de trás não há necessidade. A menina vai o cabelinho todo aqui porque eu coloquei. Eu quis colocar o cabelinho todo dela aqui. E o menino não vai todo, mas não tem necessidade porque não ficou transparência nenhuma, tá bom? Mas, eu acho bacana colocar pra ficar estruturado, ficar uma coisa robusta. Como é que eu vou explicar? Quando a pessoa pega, ela pega, sabe? Entende o que eu quero dizer? Então, eu achei que ficou melhor estruturado o rostinho com a peli, com a manta, tá? Então, eu venho aqui, viro e vou arriscar. Então, eu venho, centralizo no meu rostinho. Aqui na contraluz, eu sei onde é que tá o meinho dele. Consigo enxergar. Pera aí, aqui. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Deixa eu ver. Aqui eu levanto, ó. Já tá a contraluz. Já consigo ver. Aí, eu venho com o meu lápis, que ele tava na minha mão agora e sumiu. Ele simplesmente... Então, tá aqui, já achei. Ó. Vou riscar aqui, né? E a gente já vai pra máquina, tá? Aqui. 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 Pronto, risquei. Deixei separado. Vou riscar o outro também. A outra, a menininha. Deixa eu centralizar aqui. Aqui. Deixa eu ver. Aqui está bem centralizadinho, né? Porque o rostinho tem que ficar bem no meinho, né? Deixa eu ver aqui. Um pouquinho mais pra cá. Tá o meinho aqui? Tá. Aí, eu venho, risco também. E vou costurar no risco, viu, gente? Não vou recortar nada agora. Eu vou costurar no risco. No risco, ó. No risco. Aqui. Pra quem não tem habilidade com a pintura, essa técnica, essa forma de estampar os rostinhos, chegou com tudo, gente. Desculpa, mas isso veio pra ajudar demais da conta, gente. Aí, eu vou... Deixa eu cortar aqui, que eu tinha cortado um tanto, mas eu comecei a estampar. Então, eu vou cortar aqui pra fazer o verso, né? Deixa eu medir aqui, mais ou menos. Aqui. 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 Dúvidas, dúvidas? Vocês deixam aí pra mim que eu respondo depois, viu? Então, eu venho aqui, já corto aqui também. Venho aqui também. Isso aqui, deixa eu dar uma... Eu deixei grandão assim pra vocês olharem, mas pra economia de manta, gente, não precisa cortar esse tamanho todo aqui não, viu? Pode cortar menor. Economia de tecido, isso aqui. Não pode fazer isso que eu fiz, não. Então, eu venho aqui, posiciono... Eita, saiu a colinha aqui. Eu já vou colar de novo. Pera aí. Aqui. Venho pra cá. Deixa eu colar. O que que saiu aqui? Que engraçado. Ah, não, não saiu nada. Ah, não, saiu sim. Não entendi por quê. Não colou. Dúvidas, dúvidas. Por favor. Obrigada, Vitória. Basta cadastrar. Isso, compartilhar e cadastrar. Isso mesmo. Pronto, meninas. Aqui. E agora? O que que nós vamos fazer agora, Crica? Ah, agora nós vamos pra máquina. Mas, há uma coisa que eu não falei. Pera aí. Opa, volta aqui. Eu não falei que você precisa ter um cordãozinho pra poder... Material, né? Pra poder colocar essa faixinha aqui, tá? Pra segurar. Então, precisa desse cordãozinho aqui. Aqui. Então, deixei aqui. E aqui. Então, é um tamaninho... Um tamaninho... Sei lá. Você vê o que é melhor aqui. Esse aqui vai... Deixa eu ver quanto tem aqui. Esse aqui tem... Vou colocar um tamanho de... 6 centímetros, vá? 6 centímetros. Já vou cortar os dois. Vou fazer a transição. Vamos pra máquina, tá, gente? Gente, hein? Vamos pra máquina. Ó. Aqui. Cortei os dois. Vou fazer a transição e a gente vai pra máquina. Então, o que que eu vou usar agora? Agora, isso, isso e isso. Isso aqui. Isso aqui também. A gente vai pra máquina. Vamos pra máquina, menina? Depois a gente volta pra cá, tá? Vou fazer uma transição pra vocês não ficarem... É... Tontas. Pera aí. Vou fazer uma transição pra vocês ficarem olhando aí. E eu já vou posicionar aqui a câmera para a minha mânica. Pera aí. Vou trazer a minha... A máquina pra cá. Pera aí. Aqui, aqui, aqui. Deixa eu ver se tá bacana. Acho que deu, né? Aqui. Pegar a minha luz também. Pera aí, gente. Ficar aí olhando os materiais. Essas fofuras. Eu já tô fazendo uma... Colocando aqui a... Ai, pera aí. Aqui. Pronto. Acho que deu. Então... Agora é a hora. Tá? Opa, caiu o babulhinho aqui. Cadê? Caiu, já pego. Então, aqui, aqui. Tesouro de picotar. Aqui. Pera aí. Cade aqui. O tecido tá aqui. E... Bom. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Aqui, meninas. Ó. Pronto. Agora a gente vai começar a trabalhar, tá? Ó. Aqui. Já tô aqui. Já voltei. Estou na máquina, meninas. É um barbantezinho fininho. É... Pode ser uma... Pode ser uma fitinha de cetim. Ai, vai do gosto de vocês. Viu? Tá bom? Então, agora... Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. É... O que que eu falei? Ah, tá. Depois eu faço aquele cordãozinho. Deixa eu pegar eles pra ficar aqui, ó. Pra vocês. Pra quem chegar, saber do que a gente tá conversando. Eu vou deixar aqui, ó. Né? Então, vamos lá. É... Pode costurar a fita direta logo ao invés de barbante? Pode? A fita, Vitória. Pode sim, Flor. É... São resistentes... São resistentes a lavagens. Já demais. São resistentes a lavagens? Sim. Então, vamos lá. Vou ligar a minha máquina. Eu tô com o pezinho de máquina de zíper. Mas tudo bem. Não tem problema. Vou deixar esse pezinho aqui mesmo. Então, eu vou pegar esse primeiro rostinho aqui, gente. Vou fazer o seguinte, ó. Eu peguei o meu cordão. Não sei se você tiver com a sua fitinha aí. Põe fitinha também. E vou costurar pra fixar aqui, ó. Venho aqui. Só pra ficar firme aqui. Na hora que eu for passar a costura do lado do avesso, não ter o problema de sair. Ó, passo várias vezes pra lá e pra cá, tá? Vocês podem costurar na máquina de vocês aí. Qualquer máquina, viu? Essa aqui é a minha industrial. Eu tô mais acostumada nela. Mas eu tenho uma brother que eu costuro. Tenho máquina caseira. Entenderam aqui, ó? Aqui eu vou deixar ir pra cá. Porque eu vou costurar. Agora eu vou colocar o... Aqui, o tecidinho. E vou vir aqui. Ó, aonde eu... Ó, aonde eu risquei. Se você... Não, eu ia falar pra arriscar do lado, não. Mas o ideal é arriscar aonde o rostinho está. Você tem a noção exata do... Aonde é a posição dele, né? Tem que ficar centralizado certinho, tá bom? Pode costurar. Ah, tá. Já vi aqui. Então, eu vou começar a costurar. Então, eu venho aqui no círculo. Retrocesso pra começar. E venho fazendo bem direitinho e com calma. No círculo, tá? Parei aqui. Se você tiver uma etiquetinha... Eu tenho aqui uma etiquetinha da minha marca. Se você que tiver uma etiquetinha pra colocar, pode colocar. Enfim. Vou colocar já já. Aí, eu venho aqui e vou costurar no círculo, na volta, inteirinha. Não vou deixar abertura nenhuma, viu? Ó, a agulha eu coloquei dentro da máquina. Então, eu vou pegar a minha etiqueta, tá? Da Artes da Crica. E vou colocar aqui. Você coloca a sua marca. Aí, você... Depois, você resolve como é que você vai deixar a sua marca aparente. Porque se isso vai pra um cliente e ele vai presentear, isso... Os convidados são possíveis clientes, né? Então, eu venho aqui, ó. Costuro a volta todinha. Não preciso me preocupar se aquele cordãozinho vai sair do lugar. Porque eu sei que já não vai, né? Que tá tudo ok aqui. Porque eu já tinha costurado. Aí, eu venho aqui. E... Recorto. Peraí. Essa... Essa minha... Essa... O que aconteceu? Ah, engraçado. Eu fiquei... Aqui ficou aberto. Não sei por quê. Ainda bem que eu vi. Peraí. Deixa eu terminar. Essa minha tesoura de picotar é novinha. Mas ela tá tendo um probleminha. Que estranho. Então... Ela tá prendendo. Desde que eu comprei. Não sei. O que aconteceu aqui? Ficou aberto. Não sei por quê. Então, aqui eu costurei. Vou reservar e vou costurar a outra, tá, gente? E já, já, gente. Vou falar pra vocês como que a gente vai... É... Virar. Então, eu venho aqui, novamente, peguei aquele cordãozinho lá. Tá dando pra ver bonitinho? Tá? Minha internet está ruim. Se eu ganhar e não der pra saber... Ai, Naya. Então, como faço pra adquirir essas carinhas? Já de Mário, eu vou depois colocar o link pra você, tá? Fica tranquila. Fica tranquila. Eu coloco aqui. Me chama no inbox. Viu? Ó, eu venho aqui e posiciono. Claro que aqui eu... Eu... Outra coisa que eu não falei na outra carinha. Tenta colocar esse cordãozinho no meio do rostinho, né? Então, vocês podem fazer isso aqui, dar uma vincada, que é o meio, viu? Aí, vocês veem aqui, ó. Aqui vincou, marcou. Então, vem, pega o cordãozinho, a fitinha, o cor, o que você estiver trabalhando. Posiciona aqui e vem pra máquina. Se quiser colocar um alfinetinho aqui também, fica à vontade, tá? O interessante é que você deixe isso bem fixo, ó. Tá vendo que eu fui e voltei várias vezes? Ele ficou bem presinho. Tá dando pra ver, gente, aqui, bonitinho? Tá? Não de nada, Jardimara. Eu que agradeço a tua presença aqui, a presença de todas as meninas. Acho que tá dando pra ver, né, gente? Então, tá bom. Beleza, 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 beleza. Eu que agradeço vocês todas. Bom, venho aqui, coloco a parte de trás aqui, né? A parte do verso, do rostinho. Veio do outro lado. Pera aí. Ah, tá vendo, ó? Eu coloquei isso aqui muito acima que eu fiz, ó. Tem que colocar mais pra baixo. Pera aí, o que eu vou fazer? Vou cortar aqui. Ou eu vou tirar? Pera aí. Eu vou tirar aqui. E vou colocar mais pra baixo. Gente, coloquei muito em cima. Pera aí. Eu ia falar isso pra vocês e acabou que eu me distraí. Pera um pouco. Vou tirar aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. O que você tem que fazer? Você tem que ver onde você riscou e colocar esse cordãozinho perto, né? Hoje eu não consegui nem fazer minha unha. Eu vou fazer daqui a pouco. Vou falar já o que eu fiz. O que eu tô desmanchando, ó. Eu costurei muito em cima, sendo que, ó, o risco tá aqui, né, gente? Então, o que vocês... Vocês pegam novamente aqui, ó. E posiciona aqui do outro lado, no meio do rosto... No meio, como a gente vincou aqui, ó, o rostinho. Né? Beleza. Aí eu venho aqui, aqui. Mas aí, quando você colocar no meio dos olhinhos, no meio do rostinho, verifica se aonde você riscou, você vai posicionar no lugar certo, né? Do risco. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho que levantar mais um pouquinho. Eu tô sentindo aqui, ó. Ó, aqui. Então, coloca a fita, o cordãozinho, no risco aqui certinho, né? Se não eu coloquei lá em cima, não ia dar certo isso. Então, venho aqui. Agora sim. Bora costura. Agora, você pode até costurar um pouquinho acima. Aqui. Tudo bem. Pronto. Agora sim. Então, vamos continuar, né? Então, aqui. Então, eu venho aqui agora. Coloco, coloco isso aqui, aqui. O verso do tecido, coloco no... Atrás do rostinho. E venho costurando. Quando você começar a costurar, ó. Tá bom? Deu retrocesso. Chegou aqui, onde tem um cordãozinho. Faz o seguinte. Dá retrocesso várias vezes. Porque isso, pensando que isso vai ficar pendurado em algum lugar. Pensando que uma adolescente ou que alguém vai manusear, manipular e pode sair. Não vai ser bacana. Então, deixa bem fixo, tá? E, ó. Então, vem girando. Bem direitinho. Ganho. Pronto. Costurei a volta inteira. Sai, meu Deus. Venho aqui. Costuro. Deixa eu ver se alguma das meninas tá me mandando alguma mensagem pelo WhatsApp. Eu tô escutando blim, blim, blim. Ó, aqui, tá vendo? Os dois, então, estão costuradinhos, bonitinhos. Este é o verso e este é o verso, tá? É a parte de trás. Tirar essas linhas aqui. Então, aqui, aqui. O que eu vou fazer agora, gente? Olha. No da menina, eu vou fazer um piquezinho. Aqui, ó. Ó, a mais ou menos uns dois centímetros da base onde eu costurei, onde tá aquela argolinha, tá? Aqui. Tá bem? Deixa eu olhar aqui. Pera um pouquinho. Aqui. Estou acompanhando. Oba, Vera! Que bom, Carmen! Tudo certo. Ótimo. Ótimo vídeo. Que bom. Então, aqui, a gente vai fazer um piquezinho. Eu adoro trabalhar com esse... Com esse, eu não sei, desmanchador, né? Então, eu venho aqui. Toma cuidado pra não pegar a parte que tá lá atrás, que tá aqui à frente do seu rostinho. Faz um piquezinho pequeno, tá? Vai pra lá um pouquinho e vai pra lá um pouquinho, ó. Então, ficou aqui um centímetro, Pedro. Cadê? Eu vou fazer uma fita média. Olha, aqui tem mais ou menos... É, gente... Não, mentira. Dois centímetros, tá? Dois centímetros eu fiz aqui. E o desmanchador voou longe. Eu vou pegar... Peraí. Peraí. Gente, 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 gente. Esse aqui é o menininho. Então, agora, o menininho, como o cabelinho dele eu não coloquei na volta inteira na cabeça, mas se você quiser colocar esse cabelinho na volta inteira, fica à vontade. Vai ficar bonitinho também, tá? Então, pensando que eu só quero colocar um pouco de cabelo em cima, eu faço o buraquinho mais em cima. Pra que na hora que eu vá colar o cabelo, é tampe, né, gente? Então, eu venho aqui, ó, aquilo lá, tomando cuidado pra não pegar o tecido debaixo, tá? Peguei aqui, então, venho um pouquinho pra lá. Rasguei pra lá um pouquinho. Pra cá. Ah, eu tento... Geralmente, o buraquinho fica centralizado, né, gente? Assim, não tanto pra cá, não tanto pra lá. Deixa centralizadinho. Vocês acham, né? Pronto. Aqui. E agora, eu vou virar. Como que eu vou virar? Põe o dedinho aqui, faz aqui, e eu vou pegar meu vira-boneca, porque eu não fico sem. Peguei o vira-boneca. Alice, que bom que você gostou! Simone, que bom, que bom, que bom. Ai, ai. Ficou lindo de topete, Cláudia, não ficou? Ai, a Cláudia faz uns vídeos muito bacanas, gente. Ela trabalha com pintura. Cláudia, fala um pouquinho aí das suas peças, Flor. Aproveita, amor! Ó, ó, venho virando aqui. É assim, gente. A vida, gente, não se ajudar, como que faz? E... Aqui, ó. Virei aqui. A Cláudia faz umas peças muito bonitas também. Ó. Então, aqui eu venho colocando, desvirando o rostinho e... Tchum! Ó lá, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui ficou pra cima, tranquilo. Então, eu venho desvirando aqui, tudo bonitinho. Ó, a minha etiquetinha ficou aqui. Nem sei se eu coloquei a etiqueta no outro. Acho que eu esqueci. Ó, venho aqui. Peraí. Acertando a costura, bem direitinho, ó. Tá? Aí eu venho aqui com a minha bonequinha, a menina. A mesma coisa, desviro. Ponho aqui pra desvirar e vou fazendo isso, ó. Com calma, tá, gente? Porque aqui tem que ser tudo delicado. Eu fiz um buraquinho pequeno mesmo. Não foi muito grande mesmo, confesso. Aí dá mais... Demora um pouquinho mais. Não tem problema, né? E, ó. Vou desvirando, bonitinho. O rostinho vai aparecendo. Opa! Aqui. Aqui. Ó. Então, virei aqui. Agora eu começo a acertar. Ó. Aquilo lá já... Ó. A alcinha pra onde a gente vai colocar o mosquetão. Já pega... Já pula assim, ó. Já fica aqui arrumadinho. Não coloquei a minha etiqueta aqui. Esqueci. Ó. Tá? Então, venho aqui. Vou desligar um pouquinho a máquina. Ah, não. Faz assim. Vou reservar. Peraí. Vou reservar isso aqui, os dois, tá? Vou deixar aqui. E vou pegar os cabelos. Cabelos, cabelos. Então, os cabelos. Pra quem tá chegando agora. Eu cortei duas faixas. Seis centímetros. É tecido aqui, ó. Eu peguei duas. Duas... Aqui são, na verdade, de comprimento. Eu utilizei. Mas aí vai de você. Faz o tamanho que você quiser. Mas... Tendo a consciência que a gente vai ter que é uma área pra cobrir. 50 centímetros, vai. Tem 50 centímetros. Duas vezes 50 centímetros, tá? Tendo a consciência que a gente vai cobrir uma área de... 908 centímetros de circunferência, tá? Então, tem que ficar assim. Beleza? Então, eu venho aqui. Ó. São duas faixas. Deixa eu cortar aqui. Aqui já tá cortadinho. Aqui já pode tá certinho. Esse aqui eu fiz um pouquinho só. Porque eu vou colocar só na topete mesmo. Do menino, tá? Esse aqui tá um pouquinho menos, gente. Esse aqui tem... É uma faixa de 6 centímetros por... Por 39, tá bom? Não tem um tamanho certo, gente. Talvez eu até precise de um pouco mais. Não sei. Vamos ver. Vamos trabalhar pra ver como que vai ficar, né? Então, o que que eu faço agora? Ah, eu tenho mais aqui. Eu deixei mais. Porque se eu precisar de mais... Porque como a gente tem uma área maior da menina pra cobrir... Ali do chaveiro... Ah, aqui já tá. Então, eu fiz mais faixinhas, tá? Aí vocês que sabem. Deixa preparado. Se faltar... Se faltar, vocês fazem. Se sobrar, guarda. Que sempre vai dar pra outra. E tá tudo bem. Tá bom? Obrigada a você. Imagina, Cláudia. Estamos juntas, meu amor. Pode falar aí do seu trabalho. A Cláudia faz uns trabalhos lindos. Tem uma mão pra pintura que só Jesus. Lindo demais. Ó. Coloquei a minha máquina num ponto... Eu tô achando que... Deixa eu ver. É. Deixa eu ver a linha de baixo que aconteceu aqui. É, peraí, gente. Eu só... Deixa eu só conferir aqui a minha... A minha bobina. O que que houve aqui? Ah, não acredito. Que lindo. Acabou a bobina. Acabou a... A linha de baixo. E claro que eu vou ter que desligar não. Que enchei. Vocês vão ter que ficar aí conversando. Ah, fiz errado. Peraí, meninas. Peraí. Deixa eu fazer uma transição. Enquanto eu faço isso aqui. Ou não. Vocês vão ficar vendo aí a minha... Tirei aqui. Só vou encher a bobina, gente. Desculpa. Mas... Ai, ai. É que é... Lady Murphy, sabe? Eu nem vi. Ontem eu enchi a bobina, mas eu nem usei tanto. Não sei o que aconteceu. Deixa eu encher aqui. Rapidinho eu encho a bobina. Vocês vão ver meus cabelinhos. Eu tinha que... Na verdade, pra isso, a gente tem que deixar umas bobinas cheias, né? Como é que a pessoa faz isso, meninas? Então, venho aqui. Beleza. Deixa eu levantar aqui. E vou encher... Um barulhinho. Vocês vão escutar. A máquina treme. Tá bom. Prontinho. Bobina cheia. Eu já retomo aqui o que eu tava falando, tá, gente? Deixa eu acertar essa bobina aqui. É Lady Murphy, né? Não adianta. Pronto. Agora eu venho pegando a minha linha. Deixa eu emendar aqui. Nem música eu posso colocar, porque se o Facebook pega música que não seja aquelas autorizadas... Igual o vídeo quando a gente vai subir pro YouTube. Nossa, eu fiz uma aula inteirinha do Santo Antônio e aí eu coloquei uma música de entrada, sabe? Ah, bem. Cadê o meu vídeo? Até hoje eu não sei o que eles fizeram com o meu vídeo. Nossa, que tristeza. Mas depois eu fiz outro. Mas é um transtorno, né, gente? É a energia que a gente dispensa. Em cada coisa é uma energia que não volta. Então, você tá de um jeito, você tá dando uma aula de um jeito, você vai fazer outra aula. Não vai ser a mesma coisa. Ah, enfim. Mas depois a aula saiu. E beleza. E deu tudo certo. Mas eu fiquei meio chateada, sabe? Deixa eu ver se eu tô enxergando. Olha, ainda tô, hein, gente? Aqui, beleza. Vamos lá. Continuando, então, da onde paramos. Vamos lá. Meninas, é o seguinte. Aqui, eu vou pegar a minha faixinha. Coloquei a faixinha. A faixinha que eu tô falando é do cabelo, tá? Pra fazer o cabelo. Vou tirar essa... Pera aí, deixa eu tirar essa coisa aqui do meu lado. É... O que que acontece? Você pode fazer a mão isso aqui? Pode. Alinhavar a mão? Pode. Mas eu prefiro fazer a máquina, tá? Coloquei o ponto maior que eu tenho. Então, eu venho aqui, ó. O que que eu faço? Eu dou aqui um retrocesso e venho costurando na parte central. Por quê? Porque eu vou franzir isso aqui. Tá? Então, eu venho aqui. Não dou retrocesso no final, porque isso aqui vai servir pra gente transitar. Então, eu vou fazer isso aqui com todas as faixas. Então, venho aqui. A mesma coisa. A retro... Saiu a linha, obviamente. Acho que essa máquina tá falando assim, olha, clica, você tá muito agitada, vá com calma. Acho que é isso, né? Não é possível. Pera aí. Ô, Cláudia, como é que estão os seus vídeos? Viu que tem o canal no YouTube? Conta tudo aí pra gente, amor. Aqui. Então, vamos lá. Continuar. Então, vamos lá. Ficou centralizei aqui, né? Coloquei no meio. Retrocesso. E venho. Vou com mais calma, tá, gente? Porque se a linha arrebenta no meio da costura... Ui, 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 eu vou ter que começar tudo de novo, não vai dar certo, ó. Venho aqui. Belezinha pura. Então, eu vou fazer isso com todas as... Aquelas partes das faixinhas que eu já deixei cortadas, né? Então, venho aqui. Ah, eu poderia ter feito isso e deixado já pra gente trabalhar? Poderia, mas eu acho melhor vocês olharem. Retrocesso. Porque é diferente quando eu falo e quando eu faço. Não é assim? Você olhando o que eu tô fazendo, não é diferente do eu falar que eu fiz? Eu acho que é, gente. Eu tô falando por mim quando eu tô assistindo uma aula. É muito diferente vendo a pessoa colocar a mão na massa, né? Do que ela falando o que ela fez. Diferente total. Opa. Eu ia baixar o pé de máquina. Vocês repararam? Então, aqui. Quem não entender qualquer processo que eu tô fazendo, Pode deixar aí que eu respondo depois. O que que eu, gente... Eu gosto muito de trabalhar com a história da produção. Por quê? Eu tô imaginando que você vai fazer isso aqui E vai querer agilizar. Por exemplo, eu tô imaginando que eu tô falando com artesãs Que trabalham com o artesanato como ponte de renda. Viu? É isso. Meninas, eu vou deixar separado e já vou cortar aqui um pedacinho Porque eu não fiz do... Aquele cordãozinho lá que vai, sabe? Pera aí. Então, eu vou fazer agora. Você esqueci de deixar pronto. Então, vocês vão sair comigo. Vocês não têm nada pra fazer mesmo. Né? Gente. Tchau.